Bom, amores, o assunto de ciências agora vai ser sobre os vegetais, tá? Presente na página 42 e 43 do livro de vocês. Observe as imagens de plantas encontradas no território brasileiro. E depois, converse com seus colegas sobre os questionamentos abaixo. Aí nós temos Araucária, Vitória Regia, Ipia Amarelo e Mandacaru, tá? Os questionamentos a gente deixa pra outro momento, certo? Vamos seguir com a nossa explicação. Os vegetais são seres vivos que nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. A maioria vive no solo. Porém, algumas espécies vivem na água e outras agarradas aos troncos de algumas árvores. O equilíbrio da natureza está intimamente ligado à preservação da flora. Flora é o nome do conjunto de todas as plantas que caracterizam uma região ou local. Ou seja, várias plantas que vivem naquela determinada região, naquele determinado local, a gente chama ela de flora, tá? Um ambiente arborizado torna-se mais úmido, pois as plantas liberam água em forma de vapor durante a transpiração, deixando o clima mais ameno e agradável. Por isso que quanto mais árvores, mais o clima é tranquilo, tá? Não fica tão quente nem tão frio. Além disso, as árvores ainda produzem oxigênio, purificando o ar que respiramos. A conservação dos vegetais é importante, não só para o ambiente e todos os animais que vivem nele, mas também para o ser humano, que é o principal responsável pela destruição de áreas naturais para a construção de estradas, casas e indústrias. Utilidades das plantas Os vegetais são essenciais para a nossa vida. Não conseguiríamos ar puro sem eles. Grande parte da nossa alimentação depende dos vegetais. Muitos medicamentos, dos quais fazemos uso, como também objetos que utilizamos em nosso lar, vêm das plantas, além de muitas outras coisas. As plantas ainda são utilizadas para embelezar os ambientes, como praças e casas. Essas espécies são chamadas de plantas ornamentais. Bom, aí ele fala, os vegetais são utilizados para a confecção de tecidos, por exemplo, linho e algodão. É utilizado também para fazer vários móveis, objetos e utensílios que usamos no dia a dia, como mesas, armários e camas, tem sua origem em alguma parte de um vegetal. As frutas, os verduras e os legumes são os itens essenciais na dieta das pessoas. Eles possuem vitaminas e sais minerais responsáveis pelo nosso crescimento de forma saudável, certo? Uso dos vegetais nas indústrias Várias espécies de plantas nativas são exploradas intensamente pela indústria, levando muitas delas a comporem listas de espécies ameaçadas de extinção. A araucária, pinheiro do Paraná, é um exemplo delas. O homem a derrubou para a construção de casas e imóveis e não providenciou seu replantio, ou seja, não plantou outra planta no lugar, certo? Atualmente, foram realizadas algumas ações que vieram preservá-la, como a criação de unidades de conservação. Muitas outras espécies de árvores, das quais extraímos madeira para a confecção de imóveis, também estão tendo o mesmo fim. A peroba, o jacarandá e etc. e outras, são exploradas para a produção industrial em fabricação de borracha, tecidos, perfumes, cosméticos, tintas, resinas e etc. A extração dessas árvores devem ocorrer de forma coordenada e responsável. É preciso que haja um replantio para que sempre possamos usufruir de seus recursos. Bom, amores, qualquer dúvida agora, lá no grupo do WhatsApp.